Fazer a revisão no carro antes de viajar virou regra para o Rafael, que já passou perrengue em uma viagem em família. Já passei perrengue no litoral com minha família. Estava descendo para a praia litoral norte, o carro deu uma pane mecânica. Daí tive dor de cabeça com guincho, fiquei quase duas horas na estrada aguardando guincho para transportar meu carro, chegar ao seguro. E assim, hoje qualquer viagem que eu faça eu venho fazer uma manutenção no meu carro, uma revisão completa. Disco, pastilha, óleo, revisões básicas do dia a dia, que é para manter a segurança do nosso dia a dia, para mim, para minha família. Fazer a viagem com tranquilidade. Fazer a viagem com tranquilidade e de volta, com felicidade e aproveitar o máximo. Faz duas semanas que esta oficina de Sorocaba está atendendo os clientes que querem fazer revisão do carro. Por aqui, estão passando em média 10 veículos por dia. É uma demanda que a gente não esperava até e aumentou muito mesmo. E até as pessoas que deixaram para a última hora a revisão, acabam trazendo aí na correria e tal, para fazer uma revisão completa no carro. As panes mecânicas estão no topo das ocorrências atendidas pelas concessionárias de rodovias, seguido do pneu furado e problemas elétricos. Um item importante que o motorista precisa ficar de olho antes de botar o pé na estrada, é verificar se o tanque de combustível está cheio ou se é o suficiente para chegar no destino final. Se acabar o combustível no meio da viagem, a chamada pane seca, você pode ser multado. Uma infração média, 4 pontos na CNH e multa no valor de R$ 130,16. Um bom planejamento é essencial para o passeio ser tranquilo. A revisão no veículo vai trazer segurança na hora de pegar a estrada. A gente fala que a revisão preventiva é melhor do que a revisão corretiva. Então, o que a gente fala? Traz seu carro para a oficina, a gente faz uma revisão para você poder viajar com tranquilidade. Verificar a parte de suspensão, a parte de freio, que é muito importante, a parte do arrefecimento, a parte da injeção eletrônica, óleos e filtros, para a pessoa não ter problema na viagem, sim ter uma viagem bem tranquila.